Olá galerinha força máxima, tudo bem com vocês? Teacher Yvonne here, how are you guys? So guys, hoje nós vamos falar sobre o módulo 13, ok? Sobre o Past Perfect e o Past Simple. Esse vídeo é direcionado para a turma do 9º ano, beleza? No vídeo, no capítulo 12, no módulo 12, nós falamos sobre o Past Perfect, né? Use False Friends and Friends, right? So today you're gonna talk about Past Perfect and Past Simple. Hoje nós vamos falar sobre o Past Perfect, né? O passado perfeito e o Past Simple, passado simples. Lembra no módulo 12, vocês assistiram o vídeo com certeza? O Past Perfect, lembra? É um passado que acontece antes do passado. Lembra que nós falamos sobre isso? Que eu falei da menininha, da princesa, né? Que acordou, né? Escovou os dentes, né? Penteou o cabelo, é... Tomou café, depois ela foi para a floresta e conheceu o príncipe. Lembra que eu falei que a ação principal era que ela conheceu o príncipe? Então, o que ela fez antes de conhecer o príncipe? Acordou, escovou os dentes, né? Fez um monte de coisa. Essas ações, essas ações são o Past Perfect. É o Past Perfect, na verdade. Tudo bem? E o Past Simple é o passado simples. É a segunda ação. Tanto que lá no vídeo eu coloquei para vocês. Vocês lembram? Eu vou ter assim. First Action, Past Perfect. Second Action, Past Simple. Não é isso? Tá, então hoje nós vamos dar continuidade, porque assim, na verdade, lembra que eu até comentei, né? Que o Past Perfect é muito usado como Past Simple. Então, por isso que tem agora um módulo somente para os dois. Explicando a diferença de um para o outro. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, aqui nós temos aí a Espanha, né? Um local aí da Espanha. E nós, quais são os objetivos de hoje? Vamos começar antes de eu ler o texto com vocês. Objetivos. Review the Simple Past Structure Briefly. Então, vamos revisar a estrutura do passado simples bem rapidamente. Understand the use of the Simple Past and Past Perfect. Então, entender o uso dos dois. Correto? Então, vamos lá. Where did you go on your last vacation? Onde você foi nas suas últimas férias? Nas suas últimas férias, né? No caso, where, né? Where, question one word, né? Aonde? Então, nesse caso, para onde você foi, né? Aonde você foi? Isso aí tem um dialogue. A conversation between two people, right? Anna and Bella. Uma conversa between, entre Anna e Bella. Não é isso? E aí, deixa eu pegar aqui a minha canetinha que eu gosto dela. Let's see here. Aqui. Vamos lá. Eu vou lendo com vocês e vou traduzindo, tudo bem? Hi, Bella. I was anxious to meet you. Estava muito ansiosa, né? Para encontrar você. Tell me about your vacation. Me fala sobre as suas férias, né? Wow, it was amazing. We had a great time, né? Então, foi muito legal, né? Foi maravilhoso, né? Foi excelente. E se divertiu pra caramba. Mais ou menos assim. We had a great time. Where did you stay in Barcelona, né? Onde você ficou em Barcelona? We stay in a hostel called Rock Palace, né? Nós fomos em um albergue, né? Lembrei que tem essa diferença do hotel para o hostel, que seria um albergue, né? É um local que você, na verdade, você fica... É só pra dormir, né? Hostel. Não sei se vocês têm. Até o filme também, né? Então, é onde você fica só pra você dormir. Você paga, né? Diária. Você deixa, né? Os coisas mais importantes. O documento fica com você. Mas mala, essas coisas não são tanta importância, né? Você deixa lá no quarto. E é um quarto que você divide com várias pessoas, né? São várias beliches, camas assim no mesmo quarto. E diversas... Pessoas de diversas nacionalidades, né? And she was very convenient. Aí você... Aí eu tenho aqui... Lembra que na aula passada nós falamos sobre os false friends. São aquelas palavrinhas que você acha, né? Que é muito parecida com o português, né? Que você pensa convenient, conveniente, assim. E tem o friend, né? Isso que é a palavrinha que te lembra, né? Tanto português quanto inglês. Igual a palavra que eu usei television, que lembra de televisão. Computer, que lembra de computador. Problem, que lembra de problema, né? Isso. Então, convenient. Você pensa assim. Conveniente. Sim. Algo o quê? Prático. Tudo bem? Nice. Which place did you visit? Legal. Quais lugares que você visitou? Mais ou menos isso, né? Well, I went to a Sagrada Família Church, which is a large, unfinished Roman Catholic Church. Guys, né? Nós fomos pra família, né? No caso, a igreja da família Sagrada. Sagrada igreja da família. Which is a large, large means big, grande, né? Unfinished. Unfinished means quer dizer que não terminaram. Então, ela virou um local onde as pessoas visitam, mas é uma igreja que não terminaram, né? Roman, né? Romana Catholic Church, né? Igreja Católica. Picasso Museum, Park G, peço desculpa a pronúncia porque é alguma coisa que, né? Não sei que tipo de idioma é esse. Não é inglês. Não sei se é... Deve ser alguma coisa em relação à língua espanhola, né? Não sei. FC Barcelona's Stadium Barrio Gótico. Né? Já tô aqui quase misturando já o Spanish que eu não falo nada. Abafo, vergonha que eu já tô passando. Já comecei, né? E aí, I guess you have been to all the main sites. Não acho que nós passamos por todos os... Esse main site, galera. São lugares, assim, pontos turísticos, né? Tipo, importante. Main. It means important. Just like here in Rio de Janeiro, we have Christ of the Redeemer. Né? O Cristo Redentor. Sugar, loaf, pão de açúcar. Então, são os lugares, né? Que, ah, vou visitar o Brasil. Ah, vou para o Rio de Janeiro. Então, nós temos o nosso quê? No Rio de Janeiro, os main sites. São os pontos turísticos mais importantes. Tudo bem? Vamos lá. I think that we need more than one afternoon to talk about this trip. Né? Eu acho que a gente precisa de mais uma... Mais do que um final... Um final de semana, não. Perdão. Uma tarde pra falarmos sobre essa viagem. Né? Sure. We went to so many places. Né? You need to see the amazing photos we took. Claro. Nós fomos para vários lugares legais, né? Muitos lugares. Você precisa ver, né? As fotos maravilhosas, né? Que nós tiramos, né? We took. The past to take. Né? Any surprise? Any surprise é aquela ideia assim, tipo, eu teve alguma coisa de diferente, né? Alguma surpresa? Teve alguma surpresa na viagem que pode ser tanto positive quanto negative? Né? Pode ser tanto positivo quanto negativa? I don't know. If I can call it a surprise. Eu não sei se eu posso chamar isso de uma surpresa. We went to a café em La Rambla. Peço desculpa a pronúncia. Não sei se é assim, mas ok. Chegou a professora de espanhol. Which is a very popular street in central Barcelona. But when we were about to pay the bill, we realized we had no exchange our pounds in two euros. Vamos lá. Nós fomos, né? Para uma, tipo, uma lanchonete, né? Em La Rambla. Which is a very popular street in Central America, né? Então, é um local muito conhecido, muito popular, né? Isso, em Central America. Mas quando nós estávamos, né? Mais ou menos isso, né? When we were about to pay the bill, the bill seria a conta, né? We realized, mas aí é um false friend, né? We realized, pensa de realizado, né? Mas, na verdade, é perceber, né? We realized, nós percebemos, we had no exchange our pounds into euros. Então, na verdade, eles não trocaram a moeda. Eles esqueceram de trocar. Porque, como vocês sabem, na verdade, quando você viaja para um outro país, você precisa trocar, né? Por exemplo, o nosso é o que? É o real, né? Isso, se você for viajar para os Estados Unidos, você precisa trocar pelo dólar. E aí, nós temos o quê? Um local chamado, aqui, daqui a pouco eu vou chegar, o currency exchange, que é um local onde você troca a sua moeda before traveling, antes da sua viagem. Tudo bem? Antes da viagem. Tudo bem? E aí, doendo, we had not exchanged our pounds into euros, né? Então, eles estavam com o pounds, não é isso? E eles esqueceram de trocar pelos euros, né? Porque existem alguns lugares na Europa que aceitam o pounds, que aceitam o euro. No caso, o pounds seria a moeda, né? Que alguns lugares que aceitam o euro, que aceitam a libra, né? Libra. Então, tem essa diferença, né? Aí vem a Ana. Really? So, what happened? Did they call the police? Of course not. I had to go to a currency exchange. Foi o que eu falei para vocês. O currency exchange é o local onde você vai. Você encontra o quê? É o local onde você troca a sua moeda. E aí, você leva o valor que você tem, né? Vamos dizer, ah, eu vou levar mil reais. Aí, você quer trocar pela moeda, pelo dólar. Está viajando para os Estados Unidos. Então, você vai trocar. Claro que, óbvio, você sabe que o dólar é muito mais caro, né? Que o real. Então, você não vai pegar mil reais de volta, né? Você vai pegar bem menos, né? To get some ears with the cafe waiting escorting me. Então, na verdade, quando eles estavam lá, eles foram até o local. Onde você troca o dinheiro. E o cara lá do café, o garçom, ficou lá atrás delas, né? Então, ficou meio chato, né? Tipo assim, a pessoa ir lá, trocar o dinheiro para pagar a conta. E o cara, tipo assim, ah, não confio em você. Vou te seguir. É uma situação meio chata, né? So, it was so embarrassing. So embarrassing. Tipo assim, gente, esse barulhinho é o meu gato, tá? É o Bartolomeu. Ele faz esses barulhinhos, né? Ele é carente. Então, peço desculpa quem tem gato, entende. Né? E aí, ela fala, it was so embarrassing. Tipo, né? Ficou bem sem graça a situação, né? I see. Well, at least you had a great time and now you had a good story to tell. Então, agora, pelo menos, né? Você se divertiu, né? You had a great time and now you have a good story to tell. E agora você tem uma história muito show para contar. É mais ou menos isso. Tudo bem? Então, vocês perceberam que aí ela está contando, né? Vou aproveitar para já pegar o gancho para o assunto. Né? Ela fala aqui, tá vendo? Então, percebeu, quando nós fomos perceber, percebemos que na hora que estávamos, né? Quando estávamos para pagar a conta, nós percebemos que nós não tínhamos trocado dinheiro. Então, foram duas ações, né? Ela está contando para a amiga, né? Duas ações. Então, a ação qual? Quando ela estava para pagar, né? Quando iríamos pagar a conta, percebemos que nós não havíamos, o quê? Trocado o dinheiro. Então, duas ações no passado. Sendo que a primeira ação, lembra que o teacher disse? Had not exchanged. Que é o Passive Perfect. Então, a primeira ação é o Passive Perfect. É a ação que aconteceu antes do passado. Tudo bem? Mais ou menos o gancho aí para o assunto de hoje. Vou apagar aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou descer aqui com vocês. Vamos lá, o Passive Perfect. Eu vou dar uma lida aqui bem rapidinho. Falei no módulo 12. Caso, ah, eu quero focar no Passive Perfect novamente, assista a videoaula do módulo 12. We have already studied the structure of Passive Perfect. It's used to talk about an action completed before another actions in the past. It can also express that something happened before a specific time in the past. Então, vocês perceberam que é o quê? Traduzindo esse parágrafo, uma ação que aconteceu antes de uma outra ação no passado. E o Passive Perfect, vou até fazer a mesma anotação que eu fiz na videoaula anterior. Primeira, first action. First action. Ok? So, Passive Perfect, it's always, always, always the first action. Vou dar aqui novamente. Meu Deus, dificuldade. Action. Ok, pessoal? Então, Passive Perfect é sempre a primeira ação. Aí tem uns exemplos aqui, né? I had never seen a such beautiful church before I went to Barcelona. Então, antes, né, de ir, no caso de ela visitar Barcelona, ela ainda não tinha o quê? Conhecido uma igreja, né? Uma igreja bonita como essa. Então, aconteceu duas ações, né? Nunca foi e depois ela foi. They had been married for nine years when they had their first child. Então, tem um two actions, né? Então, vamos lá. Tenho aqui a primeira. They had been married, né? Eles estão casados, mais ou menos isso, né? Por nove anos. Quando eles tiveram when they had their first child. Então, na verdade, o que aconteceu primeiro? O casamento, né? A duração do casamento de nove anos pra depois ter o primeiro filho. Tudo bem? Aí tem aí, the past perfect tense, né? Eu tenho a estrutura, né? Isso. Had plus verb plus past participle. Lembra que eu também falei no módulo 12 que o past participle é aquela... Lembra da listinha de verbos? Não é isso? Que eu tenho o infinitive. Eu tenho o simple past, no caso, o passado. E o past participle, né? Então, é a terceira coluna. Quando o verbo é regular, né? O que eu vou falar rapidinho, né? Tem aqui, ó. É o ed. Não é isso? Então, é... Desculpa, meu gato. É ed. Então, eu só acrescento. Então, é ed pra tudo. Tanto no simple past, quanto no past participle. Mas quando é irregular, aí é o quê da questão, né? A gente tem que memorizar. Que é o verbo do speak, spoke, spoken. Isso é regular, né? Quando é regular. Travel, traveled, traveled. Só acrescentar o ed. Tudo bem? E lembrando, uma coisa que eu gosto de falar. Que o had, né? Que ele é também tanto um verbo quanto um auxiliar, né? Isso. Que no caso, como verbo, ele é have, had, had. Correto? Só que quando ele é o auxiliar, ele é o had, claro, né? Pra todas as pessoas. I had, you had, he had, she had, it had. Todas as pessoas. Então, né? Eu até falei isso mais uma vez. Desculpa, tá sempre voltando nisso. No módulo 12. Tudo bem? Aí tem mais um exemplo aqui, né? Então, os meus pais haviam morado já na Itália, né? Depois, né? Depois que eu nasci. Não é isso? Então, depois. Before, antes de eu nasci. Perdão. Antes de eu nasci. Então, a primeira ação foi qual? Moraram na Itália e depois eu nasci. Second action. I was born. Ok? When she decided to give John a CD, she had already bought it. Então, antes, quando eu decidi comprar o CD, no caso, quando eu decidi, quando ela decidiu comprar o CD, she had already bought it. Então, ela comprou, quando ela decidiu comprar o CD, she had already bought it. Então, o que que ela aconteceu primeiro? Ela já havia comprado o CD e depois ela decidiu o quê? Dar o CD para o John. Ok? E eu tenho a forma negativa também, que é só acrescentar o not, né? Você pode falar tanto had not or hadn't, que seria a forma de contraction form. Tudo bem? E aí... Calma aí. E aí, eu tenho aí também um exemplo. The student hadn't finished reading the book when the teacher arrived. Então, os alunos não haviam terminado ainda a leitura do livro quando o teacher chegou. Então, qual foi a primeira ação? Os alunos ainda não haviam terminado a leitura, não é isso? E depois o teacher o quê? Chegou. Correto? E aí, eu tenho o quê? O simple past. Vamos lá? Então, assim, o simple past, como vocês sabem, o simple past, na verdade, é usado para falar de uma ação completa no passado. Acabou. I cooked pasta. I danced forró yesterday. Então, eu tenho o quê? Um tempo definido. E é uma coisa que eu gosto de falar sobre a diferença do past, perfect e simple past. Anotem, eu vou até colocar aqui. O foco do simple past é mais o tempo. Então, simple past, the most important is the time. O mais importante é o tempo, tudo bem? Então, eu uso para falar do quê? Do tempo. É mais o tempo. A quando aconteceu. So, I danced yesterday. I cooked last week. I traveled to England last year. Então, o tempo. O tempo é mais importante. Last year, last month, yesterday. O simple past. O simple past, o mais importante é o tempo. Já os perfect, em caso, o present perfect, o past perfect, o mais importante é a ação. The action. The action, actually. Tudo bem? E aí, eu tenho aí, na forma afirmativa, eu tenho o subject I, eu tenho o verb in the past plus complement. Mais um complemento. Então, I cooked pasta yesterday. So, I cooked pasta yesterday. Na verdade, tá. Ok, teacher. Você falou aqui que a ação é mais importante. Sim, mas eu friso muito tempo yesterday. Mas tá, por quê? Igual, uma coisa, eu sempre dou esse exemplo quando eu tô dando aula, né? Eu falo assim, ah... Ah, vamos lá. Eu, galera, eu bem fui ao cinema. Qual é a primeira pergunta que você faz? Quando? Quando você foi ao cinema? Ontem. Então, o ontem, na verdade, eu nem quero saber que filme você assistiu, que filme você assistiu ou o que você fez. Na verdade, quando você fez. Tudo bem? E aí, eu tenho, né? A forma afirmativa. I bought a blue wallet for my daddy. Não, eu comprei uma carteira azul for my daddy. Então, I bought é um verbo o quê? Irregular, right? Irregular verb. Então, buy, bought. Tudo bem? Então, buy, bought. Eu não falo I bought it ou I buy it. Não tem o ed, porque ele é um verbo irregular. Tudo bem? E aí, eu tenho aqui, vamos lá. Deixa eu subir aqui, rapidinho. Subir aqui, papá. Então, eu tenho aqui, ó. Regular verbs e regular verbs. Então, com regular verbs, eu tenho o quê? Verbos acrescentados o quê? Um ed, né? Only in affirmative sentence, né? Então, eu sempre uso o verbo na forma o quê? Afirmativa. O ed na forma afirmativa. Como assim, teacher? Vamos lá, deixa eu apagar essa anotação aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui do ladinho aqui. Aqui, tá bom. Ó, I worked yesterday. Então, eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Eu tenho uma frase o quê? Afirmativa. Então, eu acrescentei o ed aqui no I worked. Se eu colocar na forma o quê? Negativa, eu coloco o quê? I didn't... Desculpa o barulho, gente. É minha cachorra que tá aqui. Tá vendo... Valentina, para, filha. Deixa eu ser carente, né? Tá vendo aqui o barulho aqui da móvel. Tá fazendo esse escândalo aí, né? Então, I didn't o quê? I didn't work. Então, eu perdi o ed do verbo porque eu coloquei o didn't na frente. Então, minha frase vai estar o quê? Negativa. Então, I didn't work yesterday. Não é isso? Ah, Tite, mas eu quero fazer uma pergunta. Perfeito. Então, lembrando que quando eu faço uma pergunta, auxiliar na frente. Então, did I work yesterday? Então, aí. Did I work yesterday? Então, eu coloquei o meu verbo aonde? No infinitivo, work. Só porque o did tá na frente. Show, pessoal? Né? Isso aí, vocês já falamos sobre isso. Por isso que Té falou lá. Briefly seria, né? No caso, bem rapidinho. E tem os verbos o quê? Irregulares. Né? Isso. Lembrando que tem uma lista. There is a list of irregular verbs. Né? Então, infelizmente, nós temos que gravar, né? Então, leave, left, go, went. Eu nem gosto de usar a palavra memorizar, gravar. É uma coisa assim. Você vai usar, você vai aprender com a forma que você for usando, né? Com o tempo que você for usando, né? Então, tem aquele verbo leave, left, go, went. É o verbo ir, go, passado, went, foi. Leave, parti, left, partiu. Passado. E também tem alguns verbos que eu preciso também de noção que a forma escrita dele não muda. Cut, cut. Né? Então, na verdade, não mudou nada, né? A escrita não mudou, né? Então, é mais fácil, né? E tem alguns verbos que mudam somente uma palavra. Come, came. Né? Então, tem o ó, que é no infinitivo. Depois, quando eu passo para o passado, ele vira o quê? O a. Tudo bem? Tem a forma negativa, tem a forma interrogativa. Então, tem esses exemplos aí para vocês, né? Como eu falei aí, coloquei o exemplo, ok? E aí foi o que eu falei para vocês também no módulo 12. E agora, no módulo 13, né? Going deeper. When we use the past perfect, we are already talking about the past and want to talk about the earlier past time. Então, a primeira que eu tenho, ó. They caught, they caught the first train and ran to the school. But the class had already started. Então, eles pegaram o primeiro train e correram, né? Meio que correu para a escola, né? Para chegar rápido à escola. But the class had already started. Então, o que aconteceu primeiro? Eles pegaram o trem ou a aula já havia começado? No caso, the class had already started. Então, the class had already... Percebam aqui a estrutura, ó. Had and started. Então, essa foi a primeira ação. E a segunda ação? They caught, né? No caso, eles pegaram o primeiro trem. Tudo bem? Lembra que eu, mais uma vez, mencionando no módulo 12, nós falamos do already. Eu tenho algumas palavrinhas que eu uso junto com o past perfect, né? Already, just, when... Então, algumas palavrinhas que eu uso aí com o past perfect. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu clear here. Tudo bem? Vamos lá. E aí, claro, não vamos esquecer do going deeper before ending our video, né? Antes de eu acabar aqui com o meu vídeo, que quando eu tenho o verbo to be, o passado do verbo to be é was and were. Então, she was here last night. Então, I, he, she, it, was. We, you, they, were. Então, tem aqui, ó. She was here last night. They were on holiday. Então, ela estava aqui. Eles estavam de férias. Mais ou menos isso. Forma negativa. Acrescentar o not. Ou a forma contrata. Wasn't or weren't. E a interrogativa. Was, you were. Na frente. Né? Sempre o... Como auxiliares, né? Pra fazer a pergunta. Tudo bem, pessoal? Então, eu sempre falo, ó. De novo. I, you, I, he, she, it, was. Que é o passado do verbo to be. Uh, we, you, they, were. Né? Então, I was at school. Eu estava na escola. They were at school. Eles estavam na escola. Forma negativa. Wasn't or weren't. Forma interrogativa. Was, was. She at school. Ela estava na escola. Were they at school. Eles estavam na escola. Então, o verbo to be, né? Ele é como se fosse um auxiliar pra pergunta. Tudo bem, pessoal? Não esqueçam, mais uma vez, de assistir a aula. A videoaula, né? Do... Que é a escola, né? De estar postando, né? E depois vocês irem pra videoaula ao vivo com a professora ou professor de vocês no Zoom. Tudo bem, pessoal? Guys, have a good evening. Hey, ok? Have a good night, actually. Have a good night. See you. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.